Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso encontro de pastores, obreiros e voluntários, todos felizes, dá um prazo de vitória lá. Glória a Deus, hein, estilos e todos aparecem, Valmir ali também, enfim, pessoal, estamos aqui, assim, nos preparando para podermos ajudar melhor a cada um de vocês, de verdade, esse é o nosso objetivo. E aproveitando o incêndio, nesse domingo nós teremos a última parte da série Vivendo o Sobrenatural de Deus, onde está falando sobre como provocar o mover de Deus e você vai entender quando que Deus irá, de fato, se manifestar na sua vida. Nesse domingo, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, aqui na Antiga Suburbana, hoje, Avenida Dom Helder Câmara, 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping. Mais uma vez aí, pessoal, um aplauso aí para a missão.